Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek The Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais antigo todo do YouTube E hoje trazendo um vídeo para vocês aqui, parte de vlog que eu falei que eu ia trazer mais vídeos e acabei, estou trazendo muita coisa para vocês E eu fiz até um vídeo no meu Instagram pessoal falando que tinha melhorado o tempo, porque ontem fez 21 graus Mas hoje voltou a ficar um pouquinho friozinho, mas está um dia tão bonito que eu queria dar uma volta aqui e sair E conhecer um parque que tem aqui perto de casa, então vou mostrar para vocês um pouco desse parque É bem perto de casa, mas acabei vindo de carro, estacionei aqui, está começando a ficar bem legal, o pessoal está treinando beisebol Vou mostrar para vocês um pouco e eu espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá Aqui galera o pessoal está treinando beisebol, então ali os caras treinando o arremesso Olha lá, esse cara é doido Os caras jogam uma bola bem forte, se é doido os caras são fortes, tem que ser homem para fazer essas coisas Não rola para isso não Aqui as árvores ainda estão um pouco sem folhas, mas já acabou o inverno, já entrou a primavera Tanto que a gente vai andar um pouquinho mais aqui, aí vocês vão ver que tem algumas coisas que já estão Já estão começando a nascer flores, já estão começando a nascer umas coisas legais aqui Aqui é um parque bem perto da minha casa, tem um lago aqui Vamos até lá, vou mostrar para vocês um pouquinho do parque Galera, olha que legal esse lugarzinho aqui Tipo um lake, olha o patinho Bem legal Bem bonito mesmo, um dia bem bonito para vocês verem, né? Olha que dia bonitão Vou andar aqui, olha os patinhos Um monte de patinhos, dois patinhos na lagoa Aqui não pode dar comida para os patos E aqui parece que congelam, né? É como eu falei nos outros vídeos, eu não peguei um inverno pesado O pessoal até falou para mim, pô, você não pegou um inverno pesado aqui ainda E aqui pelo visto deve congelar e você não pode Warning, tem ice Mas já está gelo fino, né? Mas como já não está mais frio assim desse jeito, né? Então não tem problema Aqui você passa debaixo desse negócio aqui Essa parada aqui é o túnel do tempo O túnel do tempo Pronto, voltamos no tempo Olha aqui, ali onde é o estacionamento Estou passando por baixo aqui Estou conhecendo, é a primeira vez isso aqui, gente É a primeira vez mesmo, nunca tinha vindo aqui Olha a tartaruga Tartaruga? Olha a tartaruga ali, gente Olha lá Ela falou que ela não fala com bandeirantes Ela falou que não fala Não quis você gravar Não quis Como eu falei para vocês, galera Tipo, eu não peguei o inverno pesado aqui Quando eu cheguei aqui no outono E agora está melhorando Ah, aqui tem um monte de tartaruga Vou mostrar aqui Um, dois, três Tem até uma bebezinha, Betinho Olha aqui a tartaruga Como ela fica, Betinho Olha ali Não vou ter que fechar Tem uma Ali no galho Dá para ver? Estou vendo Tem outra ali Estou vendo Pequenininha Nice Ela nunca viu tartaruga Olha, olha Caiendo Pelo amor de Deus Cuidado aí Cuidado aí Não, não, não Não vai muito aí, não É a mesma coisa que falar que vai, né Pessoal, olha lá Olha lá Vai, né Aí escorrega Cai no lago desse Nem deve estar frio Imagina A água nem deve estar fria Tipo, tudo bem Não vai estar congelando É quase que não sobe Olha O cachorro tem que estar na coleira Aqui, olha Já está nascendo já algumas Está vendo? Algumas folhinhas Está vendo? Em algumas Com umas coisinhas legais Legal, meu irmão Estão nascendo umas folhinhas Vocês vão ver Eu vou vir aqui de novo Quando pegar a primavera pesada E quando pegar também o outono Aí vocês vão ver Vai ter bastante coisa Aqui a outra parte Eu vou gravar para vocês, galera Aqui, olha São casas normais Está vendo? Acho meio estranho Você morar, tipo, assim Com as costas para o parque Sabe? Da sua casa É legal Porque você está perto Do parque Mas, pô Olha aqui a churrasqueira Do cara Imagina É que não tem isso aqui Mas, tipo É um cara que coloca a cabeça Aqui Olha aí, cara Pediato de carne aí Sei lá Que eu sou brasileiro Tem esse pensamento Aqui, olha Abertona Aqui, olha Quintal do cara Backyard Do cara Meio maluco isso, né? Aqui, olha Cheio de Tem bastante casa aqui Próximo ao parque Mas, aqui nos Estados Unidos Tem algumas casas Pelo menos aqui em New Jersey, né? Que O que acontece? Elas são Três famílias de vida Supor Tem uma família Que fica no basement Que é no porão Tem uma família Que fica na casa do meio E na casa em cima Mas não são todas as casas Que são assim Tipo, algumas E aí é meio complicado Sei lá Eu não sou muito fã Eu prefiro Sei lá Eu sei que apartamento É a mesma coisa Mas eu acho que é menos Sei lá Eu acho Mais privado um apartamento Do que morar assim Numa casa com três famílias Sabe? E a garagem também Só uma casa Vai ter direito a garagem Enfim Tem alguns detalhes assim Meio diferentes Mas isso Acontece muito em New Jersey Em outros estados Geralmente Aliás, em outras cidades É, se você for pra uns outros bairros Que você vai aqui Em New Jersey Já não é assim Já Tipo, às vezes é uma casa Pra uma família só Aqui tem as cerejeiras Por causa do Como a primavera tá entrando agora, né? Então vocês conseguem ver As árvores estão ficando bonitas Vai ficar tudo bonito, né? Ainda não tá Ainda no No tempo Ainda De tudo, né? Olha lá Cerejeira Tá O vídeo do meu carro ainda pra vocês Uma hora que estiver tudo limpinho Eu faço um vídeo E falo pra vocês um pouco Aqui as cerejeiras Bem Bem legal Bem Bem bonito Galera, essa parte aqui É o outro lado do parque A gente tava andando lá do outro lado Ó, aqui tem Vôlei Pra quem curte vôlei Pra quem gosta de jogar vôlei Tem até uma fila ali Boa Tem tênis também Pra quem curte jogar vôlei Eu sou péssimo em qualquer esporte, cara Aí é Um parque assim É só pra eu achar bonito mesmo Porque Ou pra correr Cinco minutos E já morrer Já De cansaço Lê no fundo ali Se não fosse as árvores É Nova York Vou tentar dar um zoom Ao centro lá Manhattan Não dá pra ver direito O caso das árvores Nossa, mas Show de bola esse parque Muito, muito bom, gente Bom, galera Vou encerrando meu vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Um pouco desse parque Que eu trouxe pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo E aí, quem sabe Eu faço mais vídeos de vlog Preciso me animar Pra fazer mais vídeos Gravar Trazer mais coisas aqui pra vocês Galera Se você curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Esperto Valeu Fui